Mas eu volto hoje pro Rio, volto pro Rio hoje. Não dá tempo. E se o Flamengo ganhar, comemoração, Flamengo. Não, e eu preciso, por favor, que torçam todo mundo, façam a Genkidama e todo mundo pra eu poder antecipar meu vô, porque o meu vô é nove e meia da noite, cara. Hora do jogo. Caralho, mané. É. Bom, é que daqui pra São Paulo dá um, né? É, 40 minutinhos, né? Pô, mas 40 minutinhos nesse jogo. 40 minutinhos é o primeiro tempo, né, caralho? É o primeiro tempo. Aí, cara, fomos lá. Eu cheguei... Eu cheguei... O meu vô aqui foi nove da manhã. Não, foi oito da manhã por aí. Só sei que eu cheguei no Peru, meio-dia, tá? Direto do ônibus. Cara, a gente fez um rolê. Eu tava de mala. A gente fez um rolê. Meu pai pegou um Airbnb. Ele conseguiu um contato de um motorista, um Uber, pro cara de confiança. Ele pegou a minha mala no aeroporto, levou pro Airbnb. Cara, foi um rolezaço. Meu pai me encontrou no aeroporto. A gente entrou no ônibus direto pro estádio, porque dentro do pacote tinha um ônibus. A gente foi direto. Entramos... Cara, chegamos faltando 40 minutos pro jogo. Tipo assim, estádio já. É. Cara, e aí o jogo foi o seguinte, só pra contextualizar. Foi... O River fez um gol aos 10 minutos do primeiro tempo e passou o jogo todo. Assim. Então, pensa que eu, desde os 10 minutos do primeiro tempo até os 87, né? 87, 43. Tava na expectativa de... Não, eu já estava na minha cabeça resignado. Do tipo, caralho, eu consegui. Eu vim. Eu tô aqui no Peru. Eu reencontrei um amigo meu daquela época. Caralho, que maneiro. Eu fui visitar a escola também onde eu estudei. Então, assim, foi a escola da Marim. Então, meu pai conseguiu falar, é. E aí, tipo, eu já tava feliz. Falei, cara, olha que rolê do caralho. Eu tô... Pô, eu tô vindo com o meu velho aqui, sabe? Tô num lugar onde eu morei por um ano. Vou revisitar esses lugares. Vou reencontrar amigos. Eu tô bem. Eu tô feliz. Eu já estava feliz. Como é que tu vai estar feliz na final da Libertadores, 1x0 pro River? Eu tava feliz. E aí, quando acontece aqueles dois gols, cara, eu entrei em êxtase. Eu chorei. Eu tenho um vídeo. Tenho um vídeo no meu Instagram. Eu botei no Twitter também, na época. Cara, eu tava filmando. Tava 1x1. E aí, quando faz o segundo gol, cara, eu me debulho em lágrimas. Porque ali não era só o Flamengo ganhando. Era, pai, você me passou isso. Sabe? Pai, você me trouxe... Você me ensinou a torcer pra um time. E aí, não importa. Claro, pra mim é o Flamengo. Mas assim, olha que do caralho. É uma conexão verdadeira com o meu pai, sabe? É quase que, tipo... É naquele momento que eu senti, tipo assim... Eu até me arrepio quando eu falo isso. Porque é como se eu tivesse selado, assim... Pai, obrigado. Você me ensinou a ser quem eu sou. Tá ligado? Se você tinha alguma dúvida da conexão que a gente tinha... É quem eu sou, que eu me tornei... Maneiro, pra caralho. Aqui a gente, tá ligado? Cumpriu. E ali foi, cara... Foi emocionante. Eu chorei pra caralho. Então, pra tu, foi muito mais do que um Flamengo campeão da Libertadores. Muito mais. Muito mais, cara. E é por isso que... Te falar. Não importa o que aconteça hoje, cara. Flamengo, pra mim, pode... Não vou, né? Pelo amor de Deus, não quero... Tá bem. Mas, tipo assim... Cara, eu já... Vitinho vai jogar muito. Não, mas esse rolê de ficar esperando um título, uma emoção no futebol... Só ficar feliz e ganhar, pra caralho. É, cara, eu já... Aquilo já... Ressignificou pra mim. Então, sei lá, pra mim, eu zerei esse assunto. Futebol, nesse sentido. Eu gosto hoje, mas eu não fico mais puto como eu ficava antigamente. Ficava puto mesmo, tá ligado? De xingar os caras e... É, eu já... Eu não fico mais putaço assim também, não. Mas é porque hoje eu... Sei lá, eu... Tá velho, né, mano? A gente vai ficar velho, né, cara? Eu acho que essas paradas aí vão se abrandando ao longo da vida. E como eu tenho uma visão, que eu vou te confessar, que é muito influenciada pelo Arthur Mulemberg, que era um cara que escrevia o... Eu gosto muito dos tweets dele, cara. É, é. E ele escrevia um blog na página do Flamengo no GE. Aí eu lia pra caralho. Eu ficava assim, caralho, será que tem post novo? Deixa eu ver essa parada aqui. Pô, eu gostava muito de ler. E ele era um cara que falava muito desse bagulho. Porra, o flamenguista, cara. Ele é flamenguista, caralho. Tá ligado? Papo de... Porra, não tô cagando pros outros caras. Eu fiquei, caralho, é isso é porra mesmo. É assim que eu me sinto mesmo. É assim que eu acho que todo mundo devia se sentir, inclusive. Inclusive, tá ligado? Inclusive dos outros times. Inclusive dos outros times, sim. Você sabe coisa do caralho? Foi uma mensagem que, tipo... Muita gente veio mandar mensagem pra mim, né? Quando eu postei esse vídeo chorando. Os caras falam assim, mano... Eu sou gremista e eu senti isso quando fui campeão da Libertadores, sabe? Corintianos. É... Aí você tem uma conexão com uma galera que não é do seu time. É, o cara falou assim, mano... Teve gente que chegou e falou assim, mano... Eu juro que eu fiquei até feliz de ter visto o Flamengo ganhar. Porque ele fez esse bem pra você, tá ligado? É muito louco, cara. É muito louco. E isso que é do caralho no futebol, sabe? É... Tipo, não faz sentido a gente se amarrar em... Cara, velha, a história de 22 caras correndo atrás da bola e... É muito mais do que essa porra. É, é isso. É muito mais. Tem muita coisa... O Flamengo... O Flamengo... O futebol, ele é uma instituição da sociedade brasileira de forma que ele tá em todos os lugares. É muito incomum... É muito mais comum você estar numa sala que tem cinco pessoas e cinco pessoas gostam de futebol do que cinco pessoas que não gostam de futebol. Aí vai ter um, vai ter outro ali que não gosta, mas a maioria gosta e faz parte da vida delas. Aproxima as pessoas. Tu vai chegar às vezes com um cara que tu nunca vai conversar com ele. Mas... Ah, vou dar um exemplo. A gente... Eu tava... Eu fui fazer um... Fiz um pedido outro dia, né? De comida. E o cara tava no dia do Flamengo e Inter. Pô, o cara tava de boné do Flamengo. Tá ligado? Aí eu já cheguei pra ele... É... Ele tava... Ele claramente tava desanimado. Porque ele não ia ver o jogo. Ele tava trabalhando, tá ligado? E ele tava com uma cara de cansado que, pô... É um trampo. É um trampo, né? E aí, na hora que eu vi, eu falei, mano, hoje a gente vai, hein? Hoje a gente ganha. E aí, tipo, o cara abriu um sorriso, tá ligado? Tipo, falou, pô, é, vamos lá, vamos ganhar hoje. É bobo. Mas conecta, cara. E o futebol trouxe uma energia positiva pra ele, nada relativo ao Flamengo ganhar, ao Flamengo perder. Sim. Conecta, cara. Vai demorar. Eu acho foda, por exemplo, em esportes, o que proporciona. Tem essa coisa da energia da vitória, da competitividade. Não perde nada aos esportes, digamos assim, físicos, né? Mas, de verdade, o cara quer polemizar, os esportes de verdade. De verdade, é que eu falei isso, hein? E eu sou o maior, eu adoro. É que, tipo, pô, o esporte que a gente tá acostumado é a bola no chão. Exato, mas um dia, pode vir a ser, o futuro tá aí pra isso, mas... Provavelmente vai ser, inclusive, mas eu acho que o esporte nunca vai acabar. Exato, mas o futebol como ele é... O físico de verdade. É, mas o futebol, não digo nem o esporte, porque o vôlei não faz isso, tá ligado? Ninguém chega assim, nossa, o SESC, hein? Tipo, o maluco... Caralho, o Tijuca, moleque, na moral. Tijuca, hein? Ganhou, hein, pô? Brabo. Não tem, mas o futebol, ele tá no Brasil, né? Ele é enraizado na sociedade. Então, tem o orgulho do brasileiro. Nem o basquete nos Estados Unidos. Exato, mano. Então, vai ser difícil. Tá, beleza. O dia que o Brasil virar o país do LOL, talvez a gente tenha isso com o LOL. Não, não vai rolar. LOL não vai rolar. Não vai rolar, né? Não vai rolar. LOL Não vai rolar, né? LOL Não vai rolar.